Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos novamente cortar os cabelos! Tem três meses, quase quatro meses, que eu cortei o meu cabelo em camadas, que é o corte butterfly. E depois desse corte, eu também fiz um corte só de franja, tá? Porque o dia que eu fiz o corte no cabelo, eu não mexi na franja. Depois que eu fiz o corte de franja, eu já cortei a minha franja duas vezes. Gente, a minha franja cresce muito e eu não tô gostando, por quê? Eu perdi muito cabelo, ainda assim, continuo perdendo cabelo por conta do shampoo de cetaconazol. E aí, gente, o que é que acontece? As minhas pontas estão ralas, estão poucas. A parte de cima do meu cabelo tem mais cabelo e a franja, quando eu escovo o meu cabelo, por exemplo, ela tem ficado muito grandona, tá vendo? Aqui o meu cabelo, ele está natural, sem produto nenhum pra finalizar. Eu lavei ele e deixei secar natural. E aí, gente, ó, quando eu faço assim pra trás, eu tô achando muito grande. E dessa vez, eu vou tentar cortar a minha franja bem mais curtinha do que eu já cortei. É isso, gente. Eu vou dar uma renovada no meu corte. Uma renovada no corte em camadas, no corte butterfly. Quando eu vou renovar o corte do meu cabelo, eu gosto de fazer uma coisa que eu não fiz no vídeo de corte em camadas, por exemplo. Que é, eu pego aqui, ó, parto o meu cabelo ao meio. E aí, eu vou pegando mechinhas. Mechinhas finas, assim, comprido, assim, ó, vou pegando mechas assim, ó, de lateral, ó. Tipo, eu pego uma mecha aqui de lateral, vou pegando de trás e vou vindo pra frente. Daí, eu pego essa mecha e eu vou levar essa mecha em 90 graus. Que é, basicamente, você vai estar com a cabeça reta e você vai levar a mecha em 90 graus. E aí, vocês conseguem ver que tá o quê? Tá comprido aqui, ó. Tá comprindinho. Comprindinho. E aí, normalmente, o que eu faço é, eu pego a mecha, trago em 90. Daí, eu venho aqui e olho como que está essa mecha. E aí, eu corto um pouquinho. E quando eu corto, eu corto reto. Mas, o cabelo tá em camadas e depois disso, a gente vai renovar o corte em camadas. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Vou cortar um pouquinho das pontinhas. E aí, quando você joga aqui, você não vai ter meio que tirado no tamanho. Você vai ter tirado só essas pontinhas. Então, eu gosto de fazer isso quando eu vou renovar o corte. Ou quando eu quero mudar, assim, um pouquinho as pontinhas do meu cabelo. Mas, eu não quero tirar no tamanho. Eu gosto de fazer isso, essa parte, com o meu cabelo seco. E aí, depois, eu vou lavar ele. E vou fazer o corte butterfly. Que é o corte em camadas. Daí, eu olho. Tem umas pontinhas feias. E aí, eu vou e corto assim, ó. Vou cortar de compridinho. Normalmente, eu corto reto. Mas, como o meu cabelo já está em camadas, se eu cortar reto, eu vou tirar muito. E eu não quero tirar muito. Então, eu vou cortar assim. Como se fosse uma ponta. E aí, na hora que você deixa o cabelo pra baixo, ele continua com esse degradêzinho. Tá vendo? Então, é isso, gente. 90 graus, ó. Não esqueça de cabeça mais retinha. Você pode fazer com o seu cabelo molhado, se você preferir. E aí, tem umas pontas bem feias. E aí, eu tiro. Só de fazer isso, que eu fiz aqui agora, você já consegue ver uma leveza, um movimento no cabelo, que vai tirando essas pontinhas feias. Daí, eu não faço na franja, tá? Então, eu tô tirando aqui a franja. A franja. E aí, eu tô tirando aqui. Então, gente, voltei com o cabelo lavado. E agora, nós vamos fazer a repartição pra gente fazer a parte das camadas. Você vai partir de fora a fora das laterais da sua orelha. Aqui na lateral. Eu gosto de prender a parte da frente primeiro. E fica mais fácil pra prender a parte de trás. Vou dividir aqui. Pronto. Você prende toda a parte da frente aqui, bem no meio da sua testa, com franja e tudo, tá, gente? Todo o cabelo, você não separa a franja. E agora, a gente pega essa parte de trás e vai prender aqui em cima no topo. Eu gosto de jogar a cabeça pra frente, assim, que fica mais fácil pra você fazer. É uma parte meio chatinha, mas o resultado final vale a pena, gente. É isso, gente. Vocês vão ficar com dois rabinhos. Um no topo e um aqui na frente. Daí você alinha, ó. Alinha bem o seu cabelo. Deixa ele super retinho. Tesoura amolada, pelo amor de Deus. Vocês conseguem ver que o cabelo tá desigual aqui. Aqui tem uma pontona e aqui tá curtinho. E eu vou tirar, gente, só assim, ó. Uns dois dedinhos, eu acho. Mais ou menos isso aqui de cabelo. Quase deu ruim aqui. Daí você alinha, confere esse cabelo. Tem pontinha aqui, tira as pontinhas. Eu vou fazer assim pra eu conseguir ver melhor. Porque olhando pra câmera é difícil, gente. Ainda tá um pouquinho torto. E depois eu gosto de vir fazendo assim com a pontinha da tesoura. E agora nós vamos pra parte de trás. Olha como tá despontada essa parte de trás, gente. E aí essa parte aqui eu vou tirar já uns quatro dedos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não tô enxergando nada com esse cabelo aqui na frente. E aí corta reto. Vocês viram que eu cortei reto? Eu virei a cabeça pra vocês verem. Mas o corte tá reto. Aí confere, ó. Confere várias vezes. Aí eu vou jogar pra trás, gente. Pra gente ver. Vou desembarassar aqui. E aí vai ficar mais repicado, eu acho. Vamos ver aqui a parte da frente. Tão vendo que o cabelo ele fica já cortadinho junto com franjão e tudo. Se você tem medo de cortar franja, você já vai ter um franjão. Você vai cortar, cortou aqui na frente, cortou atrás. Você vai ter um cabelo babadeiro. E olha que eu nem tirei muito cabelo. Da outra vez eu tirei bastante cabelo. E aí, gente, eu vou cortar a franja mais ainda. Então a gente vai fazer a curtain banks. Tem vídeo aqui no canal mostrando somente a franja. Ainda assim a minha franja tá grande. Eu vou tirar aqui... Essa daqui que vai ser a minha franja. Eu faço meio esse redondinho aqui. E aí pra cortar a curtain banks, curtain banks... Eu gosto de primeiro cortar reto. Então trago a franja aqui pra frente. Lembrando, cabeça reta. Você vai marcar onde você quer cortar. Normalmente eu corto aqui na altura da boca. Aqui, assim pra baixo. Hoje eu vou cortar bem aqui. Porque eu quero bem curtinha. Seja o que Deus quiser. Estou com um pouco de medo. Mas eu sempre me arrependo de ter cortado pouco. Olha o tanto de franja. Gente, é muita franja. Agora sim vai ficar uma franjinha. Meu pai amado. Agora sim ficou curto. Só falta eu me arrepender, né? Ter cortado curto demais. Meu Jesus! Tá extremamente curto. Pronto. Me arrependo de cortar grande e me arrependo de cortar curto. Vamos ver o resultado final, né? Mãe do céu. Aí depois que você corta reto, você joga a sua franja de lateral em cima do olho. Tampando a sua sobrancelha. Você vai virar aqui de lado. E aí vai cortar reto. Só que assim, como tá muito curto, vou cortar só um pouquinho de nada. E na hora que eu finalizar, eu vejo se dá pra tirar mais. Então ó, a franjinha assim, ela vai ficar esse caimento, ó. A mesma coisa desse lado. Joga de ladinho. Corta retinho. Mas como eu já cortei muito, vou cortar só um pouquinho. Esse é o corte. Com o cabelo molhadinho, ó. Se eu amassar aqui, você já consegue ver que o cabelo ficou camadinhas. E aí é isso, gente. Eu vou lá escovar o meu cabelo. Vou ver como que vai ficar essa franja. Então, meus amores. Voltei com o resultado do cabelo. E assim, foi um pouco difícil pra escovar essa franja. Porque ela tá bem pequenininha. Mas o resultado final eu amei. Eu acho que foi a franjinha mais curtinha que eu já tive, não sei. E foi isso, ó. O resultado do cabelo. Eu achei que o cabelo ficou mais repicado do que da outra vez. Eu acho que deu um efeito mais bonito. Parece que ficou com mais camadas. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui. Tá bem curtinho a camada. O meu cabelo tá bem grande, como vocês podem ver. Estou tentando deixar ele crescer. Já passou na minha cabeça várias vezes de cortar ele super curtinho. Principalmente agora que ele tava caindo muito. E é isso, gente. Ó, esse foi o resultado. Eu vou mostrar aqui pra vocês de costa. Pra vocês verem o repicadinho do cabelo, ó. E aí Eu não sei se eu vou me arrepender de ter cortado tão curtinho assim. Mas eu tô amando. Estou com cara de 16 anos. Quem dera, né, gente? Esse foi o resultado do corte. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau. E aí